Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a ATS Unhavisec inicia um projeto muito interessante, trazendo conteúdos sobre a história da aviação, ocorrências, atentados, tudo aquilo que repercutiu e trouxe novidades. Eu estou aqui com o Perrone, o CEO da ATS. Fala, Perrone, tudo bom, cara? É, Gerson, tudo bem? Tudo de novo. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque quando eu comecei o projeto do Inhavisec, você foi o meu primeiro convidado, vamos dizer assim, acreditou, e é o que tem a maior repercussão. Depois de todo esse tempo, é o que mais teve visualização, é o que trouxe um tema que todo mundo sempre traz curiosidade. Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Está indo aí para o terceiro ano e ficar nós iniciando essa série, falando sobre esses conteúdos interessantes e com tema também similar daquela época, mas acho que agora, comemorando a data de hoje, um marco histórico também. E, cara, valeu, obrigado. Eu que agradeço, porque acho que o Inhavisec é um sucesso hoje em dia. Muita gente, muitos alunos nossos que assistem, tiram dúvidas, têm sugestões. Bem legal estar participando desse projeto com você. E eu acho muito importante a gente estar abordando o que aconteceu no passado, os eventos que ocorreram na aviação, os atentados que ocorreram na aviação, porque nós sempre estamos evoluindo, sempre estamos aprendendo com o que aconteceu nesses atentados na aviação. E hoje, dia 21 de dezembro de 2023, nós estamos fazendo 15 anos de um atentado que foi um clássico na segurança da aviação civil, que é o atentado de Lockerbie, do Panam-S-83. 259 pessoas a bordo da aeronave e mais 11 pessoas no solo na cidade de Lockerbie. E foi um evento que chama muito a atenção da gente até hoje, em todas as palestras que a gente realiza, em todos os treinamentos, porque mudou a história em relação à aviação que passaram a ser aplicados depois desse triste evento que ocorreu na Escócia, em Lockerbie. Para a gente falar desse atentado terrorista, eu acho que tem vários fatores que levaram para acontecer o atentado, a forma que agiu, a repercussão que isso trouxe na época, acho que foram várias pessoas, várias nacionalidades, uma quantidade enorme de pessoas e também o que isso trouxe para a gente desde aquela época e o que isso ainda vem repercutindo bastante. Mas para a galera que está acompanhando a gente, saber mais, porque para quem já fez o cursinho, o Avicec, conhece o Avicec, escutou isso. Em algum momento. Para aqueles que podem ter um pouco mais de idade, passou talvez na época, ouviu falar. Eu sempre falo que os cases da aviação que trazem as melhorias, servem como case para qualquer indústria, não só a aviação, assim como para Porto, para as fábricas e etc. Mas para aquele que só está aqui porque gosta da aviação e sabe um pouco mais, acho que dá para a gente começar desde o início do que aconteceu. Eu acho que esse atentado foi muito triste em relação às perdas de vidas, mas a lição que ficou para nós foi algo muito importante. Planejaram na Líbia o Kadhafi, que era na época o ditador responsável, que era o ditador da Líbia, e era uma retaliação contra os Estados Unidos. Então, como é que eles planejaram um atentado? Dois agentes da inteligência da Líbia embarcaram no voo do Panam, na verdade, eles vieram no voo de Catarro, em trânsito, para Lockerbie, na Inglaterra. E eles despacharam uma mala. Inclusive, a gente utiliza internamente. Então, foi uma mala igualzinha a essa. Se nessa mala, eles colocaram o quê? Um rádio Toshiba. Exatamente esse. Se quiser pegar aí, por favor. O rádio Toshiba nesse modelo, que é o conhecido RT-SF-16. Muita gente teve um rádio desse, um toca-fica desse. Descobriram o explosivo Sintex, em torno de 400 gramas de explosivo, algo similar. Isso aqui são simulacros, os explosivos que a gente utilizou nesse internamento. Então, tinha tempos de ator, tinha um altímetro. Tudo foi camuflado dentro do rádio. O que aconteceu? Eles não embarcaram. A bagagem foi despachada no voo e eles não embarcaram. O voo, quando estava decolando, aliás, decolou, quando ele estava sobrevoando a Escócia, teve autorização para atravessar o Atlântico e destino a Nova York, o JFK explodiu em cima do vilarejo e, logo, 259 pessoas morreram. A aeronave fragmentou em seis pedaços, inclusive a cabine, o cockpit do piloto, foi como se fosse um míssel, pousou, foi um trajeto no vilarejo, foi como se tivesse lançado um míssel que estava a bordo. Obviamente, foram fragmentados. Explodiram lá para fora da aeronave e começaram a cair no vilarejo nos seus próprios assentos. Qual foi a causa raiz? Qual foi o problema? O problema foi que, primeiro, na expressão do raio-x da bagagem, não identificaram o explosivo que estava camuflado no rádio, que estava na bagagem. Esse foi o problema. A outra causa que foi identificada foi a falta do quê? De conciliação do passageiro a bordo. Ou seja, naquela época, os procedimentos não eram tão contundentes, não desistiam a essa exigência de conciliação do passageiro com a bagagem. Ou seja, se o passageiro estivesse a bordo, a bagagem poderia ser em frente. Se o passageiro não está a bordo, a bagagem tem que ser o quê? Tem que ser retirada da aeronave. Então, a partir daí, depois desse atentado terrível, em que várias pessoas morreram, passou a ser exigida a implementação desse procedimento nos voos, na maioria dos voos internacionais com o caminho do Néstor, que é conhecido como positive bag match, que seria o quê? A conciliação do passageiro com a bagagem. Mas passou a ser uma exigência da própria UAS, que é o órgão da Aviação Civil Internacional. Então, os países que fazem parte dessa organização internacional. Ou seja, às vezes, o ser humano tem que sentir na pele para aprender e começar a implementar alguns procedimentos. Então, essa é mais ou menos a história do Panam-73. Depois, os dois sequestradores foram julgados, eles foram, na realidade, os Estados Unidos exigiu a extradição desses dois terroristas para os Estados Unidos. Eles foram julgados, porque teve uma investigação em relação a como é que eles colocaram a bomba, o explosivo. Então, em Lockby, na própria Escócia, eles fizeram um hangar, começaram a montar o quebra-cabeça da aeronave para identificar exatamente como a aeronave explodiu, como foi realizado o atentado terrorista. E lá, eles foram identificando várias partes da aeronave e identificaram exatamente onde a mala explodiu, que foi o departamento dianteiro, durante a coleta desses fragmentos de bagagem, de peças, de malas, eles identificaram um circuito do rádio Toshiba, que, através desse circuito do rádio, eles levaram para o laboratório e fizeram uma análise, assim, mínimo, pequeno, desse circuito do rádio e identificaram que ele estava, tinha traços de explosão. E aí, que eles chegaram no rádio Toshiba, uma investigação que levou mais de dez anos, e conseguiram identificar exatamente que tinha sido o rádio Toshiba, tinha sido uma mala sancionária, quem eram os passageiros, os dois passageiros da Libra, enfim. Então, é mais ou menos essa história. Nessa época, essa investigação, você sabe mais ou menos quanto tempo levou? Ah, levou anos, anos, mais de praticamente. Inclusive, há um, dois anos atrás, no ano passado, eles conseguiram identificar o terrorista que fez a bomba, que elaborou, que fabricou o dispositivo explosivo que eles davam. E ele foi extraditado para os Estados Unidos, está sendo julgado, isso é recente. Quer dizer, nós vamos ter mais história ainda. Mais de 30 anos. Mais de 35 anos. ainda tem muita história para ver como é que foi feito o elemento que foi identificado agora recentemente pelos Estados Unidos, que foi estadunidense, está lá, vai ser julgado. Em breve, nós vamos ter mais informações. não pulando os assuntos, mas a empresa aérea que sofreu esse atentado, porque a gente teve ali em torno de 270 mortos, acho que mais de 10 pessoas que estavam no solo que nem estavam na aeronave, morreram também, não só, que era contra os Estados Unidos, a princípio, a retaliação. contra os Estados Unidos, mas além dos passageiros americanos, que era a maior parte, tinha 20 nacionalidades, além da americana, e a empresa aérea que passou por isso, o que aconteceu com ela em seguida? Então, isso tocou um pouco interessante, estou falando de um voo internacional, um voo que está saindo da Inglaterra no estilo Nova York, então, tinha mais de 20 nacionalidades, então, a repercussão foi internacional. A Panam, ela já tinha sofrido vários outros atentados no passado, infelizmente, a Panam faliu em 1981, e aí, quem assumiu as rotas foi a United, que a United assumiu na Europa, na Ásia, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro em Guarulhos. Então, a repercussão foi terrível, foi o cheque-mate da Panam, depois de, o atentado foi em 88, em 91, ela faliu. Inclusive, tem um fato interessante, que o Kadhaf teve que pagar, indenizar todas as famílias, dos entes queridos, que faleceram nesse atentado. O governo foi mais de 2 bilhões de dólares, uma quantia bem alta, para que eu tenha que pagar, para não sofrer retaliação nos Estados Unidos na época. Então, eu vou pagar, indenizar todos os familiares para que eu não tenha nenhuma retaliação nos Estados Unidos. e aí que ele entregou os dois agentes. Até isso, eram suspeitos. Ainda não tinham sido identificados e acusados. Depois de anos de investigação. Então, é bem interessante essa, vamos dizer assim, essa troca de moedas. Não, eu pago, vou indenizar as famílias, mas você não te paga. E esses suspeitos na época, eles foram presos? Como foi esse processo deles? Porque a ação a ser tomada também é uma lição, não é? Sim, o problema demorou muito, porque teve uma investigação, eles tiveram que, em Lockerbie, eles pegaram o hangar e começaram a montar o quebra-cabeça para saber o que que tinha. realmente acontecido na aeronave. Inclusive, fizeram testes, o FBI, junto com a FAA, como é que o Panam fragmentou para tentar identificar exatamente onde foi, onde ocorreu a explosão. Porque a ideia inicial, Jefferson, era que a bomba, o artefato explosivo, ele fosse defragado, explodido, iniciado, no Oceano Atlântico. Quando a aeronave estivesse sobrevoando o Oceano Atlântico destino a Nova York, nos Estados Unidos, aí sim, a aeronave explodir no Oceano Atlântico, num traço para a investigação. E, infelizmente, explodiu no Oceano Atlântico, no Oceano Atlântico, eles conseguiram reconstituir parte da aeronave, se for lá no Google, vocês vão encontrar, parte da aeronave e para identificar exatamente onde foi a explosão que foi feita. Isso há, estamos vendo aí, o evento foi atentado há 35 anos, mas eles só foram identificar isso, tinha sido a coxívia, a localização da bagagem, daí eles fizeram, cruzaram as informações, os passageiros que estavam a bordo, os passageiros que não estavam a bordo, eles conseguiram fazer, então, foi um trabalho assim, bem árduo, bem, bem difícil, imagina, aeronave fragmentado em vários pedaços, de você montar essa aeronave para identificar exatamente onde explodiu e como explodiu a aeronave. A gente sabe que tudo o que acontece na aviação é analisado e é mitigado para que isso não volte a acontecer, né? Nesse caso em si, o que a gente teve realmente de ação efetiva para que impedisse que novas ações como essa pudessem ocorrer e o que foi tomado realmente de ação? Teve algum evento da vez em seguida? Teve alguma convenção que a gente chama também, né? Como que foi tratado isso? Então, teve alguma autorização em relação à conciliação do passageiro e também a questão do equipamento do Rio-X, a inspeção de bagagem de porão. Aí que começaram a surgir novas demandas, novas tecnologias, inclusive, eu vou entender, começou a se desenhar, como é que eu vou identificar um explosivo numa bagagem de um passageiro? Então, mas a lição que nós aprendemos foi... o passageiro está a bordo, a mala vai. O passageiro está a bordo, essa mala tem que ser retirada. Essa foi a primeira lição. E a segunda lição em relação à inspeção das bagagens de porão, que é fundamental. Então, você tem que ter pessoas treinadas, pessoas testadas, testadas, para identificar um explosivo numa bagagem de porão ou bagagem de mão. E aí, outros eventos ocorreram, nós vamos falar mais de outros eventos, enfim, conforme vão ocorrendo os eventos, a gente vai sentindo na pele que a segurança na aviação civil vai subindo a régua e novos protocolos de segurança passam a ser implementados. Então, novamente, o Paraná foi uma lição para a gente. Infelizmente, várias pessoas morreram, mas aprendemos. Aprendemos que tem que ter essa conciliação de passageiros a bordo e também tem que ter uma inspeção eficiente, um explosivo ou qualquer outro tipo de item proibido que possam causar um ato intequenicilista no aeronel. Bom, bacana. Vamos deixar aí para o pessoal falar o que eles querem ver de conteúdo falando mais sobre a aviação, sobre a segurança da aviação. A gente tem uma ideia do que a gente acha interessante para trazer. Aos poucos, a gente vai lançando esses vídeos e vamos contar com vocês para quê? Para compartilhar esses vídeos, entrar em contato com o Perrone, entrar em contato comigo. Se quiser aprender mais também, o Centro de Instrução ATS está à disposição e eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês o contato. E é isso, meu amigo. É isso aí. Eu acho que nos abordar um tema potentíssimo, a história. Hoje estamos fazendo 35 anos que ocorreu esse evento e fica uma pergunta aí para todos. Aprendemos a lição? Beleza, cara. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí